Romildo 3, Campanholo 4 e Esquerdinha meia dúzia. No meio de campo, Puma, Ado, Evandro e Geraldo. E no ataque, Fabinho, artilheiro do campeonato e Silva. O técnico é o professor Paulo Comelli. A equipe da Ferroviária vem com Newton no gol. Toco 2, Roberto Fonseca 3, Fonseca 4, zagueiro com a 4 e Márcio com a jaqueta meia dúzia. Alex, Emerson, Celinho e Neibala formam o meio de campo da Ferroviária. No ataque, 9 com Moga e 11 Didi. O técnico da Ferroviária é Mazinho. Está entrando em campo o Esporte Clube Taubaté. Aclamado pela sua torcida que faz a festa no estádio Joaquim de Moraes Filho. O repórter Márcio Campos está no gramado e conversa com as feras do técnico Comélia. O que é a expectativa, Puma? É grande, né? Esperamos ganhar esse jogo aí. Para toda essa torcida maravilhosa que está aí hoje. O coração está batendo forte? Mais que nunca. A torcida presente está chegando aqui perto agora do Geraldo. Geraldo, o coração está batendo forte? Com certeza, né? É um momento muito bom, um momento que exige bastante do emocional do jogador. E vamos procurar aqui corresponder a essa torcida aí que está nos incentivando. A receita é partir para cima logo? É, com certeza, né? Não tem bola perdida para nós. Vamos brigar de todas as formas. Agora sim. Está dado o início da partida. Trilo, seu apito, o senhor Edilson Pereira de Carvalho. Começa o jogo. Taubaté e Ferroviária. Jogo que vale vaga para a grande final. Quem vai para a bola é Fabinho Fontes, o artilheiro do burro. Com 12 gols. Dois homens da barreira. Autorizado Fabinho. Toma a distância. Vai para a cobrança da falta. Agora sim, pé direito na bola, lá no meio, de cabeça. Gol! É do Taubaté Silva. Silva, o comandante de ataque do burro. De cabeça. Na cobrança de falta de Fabinho Fontes. Veja no replay. Cobrança de falta perfeita. Na medida. Para Silva. Sete às costas. O primeiro do Taubaté. A bola sobra para Fabinho. A jogada é boa. Dominou pelo meio. Tem a marcação. Pé direito. Bateu prensado na zaga. Na sobra. Renatinho pela linha de fundo. Vai para a cobrança ferroviária. Por ali. Está o Alex. Por ali está também o Neibala. Um, dois, três, quatro, cinco homens da barreira. Neibala bateu. Marcos Garça. Manda pela linha de fundo. Bela defesa do arqueiro da equipe do Taubaté. Bola enfiada para o Silva. Recebeu o Silva. Pequenoto na bola. Bateu. Ela passa na frente da meta do arqueiro Nilson. Abriu na esquerda. Para a esquerdinha. Vai disparar direto. Bateu. Manda pela linha de fundo. O goleiro Nilson é aplaudido. O lateral é esquerdinha. Ele tem velocidade. Levou para a linha de fundo. Cruzou para trás. Na sobra Fabinho. No meio de dois. Passou. Foi para o chão. O árbitro diz que não foi nada. Manda seguir. A torcida protesta. A bola sai pela linha de lado. E ele está mandando para fora o técnico Paulo Comelli. Ele está expulsando o treinador do Taubaté, Paulo Comelli. Ficou revoltado, professor. Ah, logicamente. O centralista deu um porralho o tempo todo. Ele não quer dar cartão amarelo. E o pé é um dirigente. Agora ele não deu. Na sobra Renatinho. Pode bater pé direito. Na trave. Num belo chute do lateral, Renatinho. A bola explode no travessão. O goleiro Nilson já tinha ido nessa. Quando trilha o seu apito, o senhor Edilson Pereira de Carvalho. O presidente do Taubaté, Edgar Soares, bastante exaltado. Ele está revoltado com a decisão do árbitro de não ter marcado aquele pênalti. O senhor está tranquilo? Super tranquilo. Simplesmente os caras querem fazer pressão. E em cima de mim ninguém faz pressão, não. Eu sei. Entendemos isso. Foi pênalti ou não foi? Edilson. Quando trilha o seu apito, o senhor Edilson Pereira de Carvalho. Autorizado, dois homens da barreira. Cobrou fechado. O Campanholo tirou de dentro do gol a bola. Inacreditável o que aconteceu. Vai para a cobrança desse canteio, Taubaté. Cobrado, houve o desvio. Em cima da linha o goleiro Nilson. Faz o corte, mas foi dado o gol. É gol. Gol. É do Taubaté. É do Taubaté. Jogadores muito revoltados. A polícia militar também tentando aqui escoltar, dar tranquilidade. Vem a ferroviária com o Monga. Jogo recomeçado. Fez a triangulação. Sobrou. É gol. Gol. Da ferroviária. Didi desconta para a equipe de Araraquara. Boa bola enfiada no ataque. Fabinho dominou. Chegou a marcação do Roberto em cima dele. Pé direito. Bateu. Nilson firme defesa para a equipe da ferroviária. Boa bola no meio para o esquerda. Enfiada para o Silva. Conseguiu o domínio. Deu certo com o Geraldo. Mais à frente para o Renato. Agora sim entrou na área. Pintou o terceiro gol. Nilson saiu, mas já não valia mais nada. Mandou na frente para o Fabinho. Tem espaço. Dominou. Já prendeu a bola. Preferiu a finta. Fez a finta no Lopes. Vai para o chão. É pênalti. Pênalti. O árbitro assinala a penalidade máxima para o Taubaté. E cartão amarelo para o zagueiro da ferroviária. Agora sim, Fabinho autorizado. Bateu. É gol. Gol. É do Taubaté. Boa abertura pela direita para a Silva. Pode acontecer o quarto gol. Seu goleiro bateu em cima do goleiro Nilson. Em cima do arqueiro da ferroviária que salva a pátria aqui no Joaquizão. Silva corre atrás dela. Dividiu. O árbitro já assinalou a infração. E está expulso o jogador Silva do Taubaté. Jogada ensaiada. Cobrança no meio para o Emerson. Vai disparar. Bateu de pé direito. Marcos Garça no canto esquerdo. Faz firme defesa. Tocou para o Emerson. Terminou. Trilo seu apito. Edilson Pereira de Carvalho. Na marca de 52 e 45. Termina o jogo. Taubaté 3. Ferroviária. 1. O Taubaté está classificado para a grande final do Campeonato Paulista da Série A3. Pois é lamentável. Lamentável o que está acontecendo aqui. A polícia não consegue conter. O policiamento está chegando agora aqui no gramado. Os jogadores da Ferroviária partem para cima dos jogadores do Taubaté. Eles estão revoltados com a derrota. Lamentável o que está acontecendo. Realmente, os jogadores da Ferroviária perderam a cabeça. Até o Paulo Comelli entra aqui para tirar os adversários. Mas, na verdade, quem começou toda essa confusão foram os próprios jogadores da Ferroviária. Que partiram para cima dos jogadores do Taubaté. Está aqui o Fabinho. Fabinho, artilheiro agora da competição. Um agradecimento da torcida, né Fabinho? E artilharia na competição. Eu acho que o Taubaté veio aí para ser campeão. E se Deus quiser, nós vamos ser campeão. Conversar com o Renatinho também, que jogou muito bem essa partida, né Renatinho? Foi difícil, mas o Taubaté chegou. É, foi difícil, mas com a ajuda dessa torcida aí enorme aí, que veio dar uma força para a gente aí. A gente mostrou dedicação, garra, vontade, espírito de luta. E é por aí que vai. Estamos na final. Eu acredito que o momento é de festa, a torcida tem mais aí que comemorar. E buscar mais apoiar o time e deixar esse bando de que vem aqui para brigar. E não tem nada a ver com o futebol. E não tem nada a ver com o futebol.